E aí, pessoal, beleza? Estou trazendo mais uma aula para vocês, onde a gente vai falar do produtos notáveis ainda, né? Porém, pessoal, a gente vai falar aqui do cubo da soma e do cubo da diferença, tá? Nas aulas anteriores, a gente já falou do produto da soma pela diferença, quadrado da diferença, o quadrado da soma, não foi isso? É o quadrado da soma de dois números e de três números. Agora, a gente vai falar do cubo da soma e do cubo da diferença de dois números, tá bom? Então, nas aulas posteriores, a gente ainda vai falar sobre a soma e a diferença de dois cubos, produto de Steven e também, pessoal, a identificação de um produto notável. Na verdade, é o objetivo desse mini curso aqui sobre potenciação e radiciação, né? Então, a gente ainda vai trabalhar a fatoração. Então, existem ainda diversos assuntos sobre esse nosso mini curso, tá? Se você não conhece, acesse o nosso canal. Na verdade, eu tenho um prazer imenso de estar disponibilizando aqui, semanalmente, aulas gratuitas de matemática. Então, eu estou até criando um site para disponibilizar para você PDF e também questões, né? Ou simulados para você ir treinar, para se preparar para o vestibular, para o Enem, para concursos públicos, concursos militares. Enfim, pessoal, é de cada... o ambiente lá é para você, tá? Se você está afim de estudar, afim de buscar material de qualidade, o ambiente, tanto no YouTube quanto lá no nosso site, é de vocês. Tranquilo? Então, se você gostou, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo aqui para aquelas pessoas que vocês acham que gostaria de receber esse material, esse tipo de material, tá bom? Então, é isso. Depois da vinheta, a gente tem mais uma aulinha sobre produtos notáveis. E eu já deixei aqui para vocês o nosso triângulo de Pascal, né? Eu já mostrei para vocês o significado dele nas aulas passadas. Então, é sobre produtos notáveis e vocês sabem a importância dele, porque às vezes a gente até esquece da regrinha que é aplicada aqui nesses produtos notáveis. Aqui eu tenho um cubo da soma de dois números. Pessoal, se você esquecer na hora da prova, não tem problema. Lembre-se o seguinte, que a mais b elevado ao cubo, nada mais é que a mais b elevado ao quadrado vezes a mais b. Concorda comigo? Eu só transformei naquilo que a gente já conhece, tá? E é mais fácil, pessoal, decorar o quadrado da soma, tá? Então, aqui, multiplicado por a mais b. Perceba que as bases são iguais e multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e somos expoentes. Já que aqui é igual a 1, essa expressão é igual a essa, tranquilamente, não é isso, pessoal? Então, aqui a gente facilita a nossa vida, porque o quadrado da soma nada mais é que o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso aqui a gente vai multiplicar por a mais b. Aí você deve estar se perguntando, mas por que então esse triângulo está aqui? Esse triângulo é uma ferramenta a mais e eu acho bem mais interessante a gente lembrar do triângulo, porque a gente vai usar ele em outros assuntos também dentro da matemática, tá? Você pode usar ele na probabilidade, você vai usar ele em números binomiais. Então, lembrar desse triângulo aqui, a gente não só vai utilizar o triângulo no assunto agora, nos produtos notáveis, como também em outros assuntos. Então, acho super válido lembrar desse triângulo aqui, tá, pessoal? E ele ajuda também na seguinte questão, a gente não precisa mais ficar preocupado aqui com os sinais das expressões que aparecem aqui. Ah, é menos? Então, aqui começa com menos, ali vai com mais. A gente não precisa mais se preocupar com isso se utilizarmos, tá? Se nós utilizarmos o triângulo de Pascal, tranquilo? Então, continuando aqui, observe que agora a gente pode aplicar a propriedade distributiva. a² vezes a, a gente sabe que é a³. a² vezes b, pessoal, nada mais é que a² vezes b, concorda? Agora, eu vou pegar o 2ab e multiplicar por a. Então, vai ficar aqui, ó, 2a² vezes b, porque eu tenho um a aqui e tenho um a aqui. E o 2ab agora com b. Então, aqui, ó, 2ab². Então, eu tenho agora o b com b, na realidade, eu tenho aqui esse 2ab foi com isso aqui, e agora o 2ab com b, então ficou b², né? E agora eu tenho b² vezes a. Então, aqui, ó, vai ficar b, vou até organizar aqui, já deixar o a antes, ó, a, b². E aqui, esse mesmo número aqui com esse outro aqui, ó, b² com b, vai ficar b³, tá? Então, no momento da prova, se você esquecer, aplique essa propriedade aqui da potenciação e agiliza também a sua vida. Então, eu tenho aqui, ó, a³. Aqui eu tenho 3, ó, 3a² vezes b, mais, aqui somando esses dois aqui, tá? Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. Mesma coisa, ó, 3, só que agora ab². E aqui, no final, eu tenho b³. Pessoal, se vocês pegarem aí qualquer expressão que tenha o cubo da soma de dois números, vocês vão ver que isso aqui sempre vai acontecer. O que é que vai sempre acontecer? Eu vou ter sempre o cubo do primeiro número, ó, o primeiro número aqui seria o nosso a, né? Aqui seria o nosso a, vou até colocar aqui, ó, o nosso a, e o segundo é o nosso b, tá bom? Então, ó, eu vou ter sempre o outro detalhe importante. Se você gosta de decorar esse passo a passo aqui, é interessante saber que o sinal do a, ele entra aqui no jogo. Agora, o sinal do b, que está aqui à esquerda, e, na verdade, demarca também a operação entre a e b, ele não entra no jogo, tá? Muita gente se confunde com isso. Então, o do a, ele vai entrar, o do b, não. Porque esse sinal aqui, quando a gente tem a soma, todos os sinais aqui serão de soma, serão de adição, da adição, tá? Então, a gente vai ter o mais aqui, o mais aqui, o mais aqui. E sempre mais se a gente está somando. Tranquilo, pessoal? Só esse detalhe também que confunde, caso você utilize esse método aí. Então, eu vou ter sempre o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Sempre vai acontecer isso. A gente começa com o cubo do primeiro, termina com o cubo do segundo, tá? Então, aqui é sempre 3 quadrado de 1, vezes o segundo, mais 3 vezes 1, vezes o quadrado do segundo. Sempre, pessoal. Sempre vai acontecer isso aqui. Então, como é que é, utilizando aqui o triângulo de Pascal, olha só que interessante. Utilizando o nosso triângulo de Pascal, a gente não precisa ter essa preocupação com o sinal. E por quê? Isso porque, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente vai fazer o seguinte. Eu mostrei para vocês que aqui seria a linha zero, ou seja, qualquer expressão elevada a zero vai dar 1. Qualquer expressão elevada a 1 vai dar os coeficientes 1 e 1, porque, por exemplo, a mais b elevado a 1 é igual a a mais b. Então, esse 1 e esse 1 aqui seriam os coeficientes, o coeficiente de a e o coeficiente de b. Elevado a 2 vai dar os coeficientes 1, 2 e 1. Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse aqui seria da nossa linha 3, tá? Lembrando que o triângulo está aqui. Vou desenhar mais ou menos aqui, só para vocês enxergarem, não confundirem aqui. Então, aqui estaria o nosso triângulo, parte dele. Esse triângulo é infinito, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, se você esquecer desse detalhe e lembrar do triângulo, isso vai ajudar bastante. Por quê? Você vai lembrar que eu vou ter aqui os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Não é isso? É isso que eu vou ter. Eu não vou mais me preocupar com os sinais. Por quê? Porque o sinal do 2 é todo, tá? Esse menos aqui, é tudo que está à esquerda dele, faz parte dele. E o segundo número seria todos esses sinais aqui também, ó. O segundo número, todos os sinais, né? Na verdade, o sinal está à esquerda dele. Então, aqui é o segundo número e aqui é o primeiro número. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Rapidamente, eu posso, quando a gente tem a prática, rapidamente a gente termina isso aqui. Como? Eu vou pegar o primeiro número, sempre, tá? Vou multiplicar pelos coeficientes que estão aqui, ó. Então, vou multiplicar o primeiro, vou multiplicar o segundo, que é positivo, e sempre, ó, é menos 2a multiplicado aqui por 3. Aqui, da mesma forma, menos 2a multiplicado por 3. Vou colocar aqui parênteses para a gente saber que é desse termo aqui. Aqui, eu vou colocar menos 2a, e também vou multiplicar por 3. Show de bola! Veja que eu não coloquei nenhum sinal entre um e o outro, tá? E isso é importante, pessoal, porque a gente apenas precisa se preocupar com as continhas que estão acontecendo aqui, ó. Outro detalhe. Vocês estão vendo aqui que o expoente é 3, né? Então, o primeiro termo aqui, ó, o primeiro terminho aqui, ele vai começar com o nosso expoente 3, e vai subtraindo uma unidade para cada termo. Então, aqui, ó, para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 2, para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 1, para esse primeiro termo aqui, eu vou ter 0. Para o segundo termo, eu vou começar com 0, ao contrário. 0, 1, 2, 3. Então, sempre o primeiro vai começar com 3 e terminar com 0, e o segundo vai começar com 0 e terminar com 3. Pessoal, isso aí é... Outro detalhe importante é que, se o expoente é 3, a gente tem 4 coeficientes aqui, ó. Se o expoente for 4, a gente vai ter 5 coeficientes, ó. Quando é elevado a 2, a gente tem 3 coeficientes, tá? Então, isso é importante para a gente saber, e caso dê errado, se você perceber que aqui começou com 3 e aqui não terminou com 0, alguma coisa está errada aqui com os seus coeficientes. Tranquilo? Só para lembrar disso aí. Então, ó, vamos lá agora desenvolver isso aqui, ó. Aqui eu tenho 1, que é o elemento neutro multiplicação, então, não vai fazer diferença aqui na nossa expressão. Então, 1 vezes menos 2a³, a gente sabe que isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Então, eu tenho menos 8, a³ é a³, e aqui, ó, 3⁰ é igual a 1, também não vai fazer diferença. Aqui, pessoal, eu tenho um expoente positivo, ou melhor, par, né? Se o expoente é par, a nossa expressão, a nossa potência aqui, o resultado vai ser positivo. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3, 3 elevado a 1 é 3, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 dá quanto? Dá 36, né? Se eu só verificar aqui. Ah, não, mas eu tenho aqui, ó, é isso, 12 elevado a 2 é 4, positivo, tá certo? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é igual a 36, positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, 36, é isso? 36a², tranquilo? Aqui, continuando, perceba que esse sinal aqui, ele surgiu na nossa conta aqui, somente. Eu tenho aqui, ó, menos 2a elevado a 1, 3 elevado a 2. Eu tenho 9 vezes menos 2, que é igual a menos 18. Menos 18 vezes 3 vai dar menos 54, né? E só, 18 vezes 3, aqui vai dar 24, menos 54a. Show? Então, aqui, ó, vai dar 1 e aqui vai dar 27. Então, eu vou ficar aqui com mais 27. E é isso que a gente, veja só, que a gente não precisou aqui se preocupar, pessoal, com o sinal. O sinal, ele surgiu da expressão que a gente montou em cada coeficiente. Tranquilo? Só pra gente ter mais uma ferramenta a nosso favor quando o assunto for produtos notáveis. Eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, olha só, mais esse exemplo aqui, pra gente praticar essa parte do nosso triângulo de Pascal. Então, os coeficientes, ó, expoente é 3. Se for expoente 4, também vai dar certo. Expoente 5, também vai dar certo. Utilizando esse mesmo método, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter os nossos coeficientes, já que o expoente é 3. Então, vai ser ali, ó, 1, não é isso? 3, 3 e 1, pessoal. E agora, eu vou fazer o quê? Utilizando aqui, ó, o primeiro número vai ser o menos 2 e o segundo, agora, vai ser o menos 3. Só se preocupar com esses sinais aí, né? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2a, ó, menos 2a vezes menos 3, detalhe importante agora, menos 2a vezes menos 3. Veja, a única preocupação com o sinal que a gente vai ter é cuidar que esse sinal, ele entra na jogada. Só isso, tá? Então, aqui, eu vou ter, ó, menos 2a também multiplicado por menos 3. Aqui, da mesma forma, menos 2a multiplicado por menos 3. Escove aqui, tranquilo. Então, agora, vamos desenvolver, ó, aqui, o primeiro sempre começa com o máximo, que tá aqui, e a gente vai subtraindo uma unidade, elevado a 2, elevado a 1 e elevado a 0. Aqui, começa com 0, 1, 2 e 3. Acabou a nossa parte, agora, é só cuidar com as operações que estão acontecendo aqui. Vamos lá, pessoal, aqui vai dar menos 8, 1 também, meu elemento neutro, aqui vai dar 1. Então, vai ficar menos 8a elevado a 3. Aqui, a gente tem menos 3, olha só, menos 3, e aqui é positivo. Então, o sinal aqui, ele vai ficar negativo, porque aqui vai ficar positivo, e tem esse menos aqui, concorda? Então, vai ficar menos, ó, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então, agora, menos 36a. E aqui, a gente tem, ó, negativo, aqui positivo, já que o expoente é par, não é isso? Então, vai ficar positivo. Então, 9 vezes menos 2 é menos 18. Menos 18 vezes 3 é menos 54. Então, eu tenho menos 54. Lembrando que eu tenho a ao quadrado aqui, né? Porque o a também está elevado a quadrado. Então, a gente tem que cuidar apenas com essas continhas aqui na potenciação. Só isso, pessoal. Então, aqui, ó, 9, e aqui vai ficar o nosso a, já que toda essa expressão aqui está levada a 1. Não é isso? Não vai mudar nada. Então, aqui, a gente vai ter o quê? 1 vezes 1 é 1, e aqui vai ficar menos 27. Observe que todos os sinais aqui ficaram negativos, né? Diferente da expressão anterior, ok? Os sinais, eles ficaram variando, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Isso aqui acontece porque esses coeficientes aqui ficam positivos. Por quê? Como essa partezinha aqui está levada ao número 2, que é par, então, vai ficar positivo se o segundo não for o número negativo, né? E esse primeiro aqui sempre vai ter o sinal do primeiro termo. Por quê? Porque essa parte aqui é par, e aqui vai estar sempre variando, porque a gente sempre vai ter um expoente par e um expoente ímpar. Um expoente par e um expoente ímpar, tá vendo? Então, o sinal vai estar de acordo onde está o sinal, o expoente ímpar. Porque quando o expoente é ímpar, a gente não altera o sinal. É isso? Mais uma regrinha que a gente pode... É interessante a gente verificar isso. E vimos lá nas regras de potenciação. Quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Se o expoente é ímpar, o sinal vai permanecer o da base, tá bom? O sinal da potência do nosso resultado. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula super importante, tá? Para você aí na sua parte acadêmica, se você está fazendo aí um curso de cálculo. É muito importante os produtos notáveis. Se você está fazendo... Está se preparando para um concurso, está se preparando para o vestibular, para o Enem. Isso aqui faz parte da matemática básica, tá? Eu estou apresentando o Triângulo de Pascal para vocês terem aí mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas matemáticas, podemos dizer assim. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho